GAMERS bem-vindos ao canal e bem-vindos a VRISING já saiu a versão final do jogo a versão 1.0 já saiu de acesso antecipado e eu quero dar um grande obrigado por terem enviado a chave do jogo bem VRISING é um RPG de vampiros visto de cima com alguns elementos de sobrevivência e também de construção o que parece ser interessante e este jogo tem sido muito bem falado antes de mais nada GAMERS se vieres a gostar do vídeo não te esqueças de deixar o teu like e subscreve-se se fores aqui novo e sem perdermos mais tempo vamos lá ver então como é que está VRISING vamos a isso GAMERS 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 Até agora, a nossa procura começa de novo. Que eu quero fazer, que vai ser o Van Helsing da série de anime que eu bem completamente adoro. Por isso, vamos começar pelo tom da pele. Eu não gosto de tons de pele muito clarinhos, mas ele também não é um gajo muito escuro. Por isso, vamos escolher assim mais ou menos este tom da pele e vamos bloquear. E agora, o rosto. Ele tem assim um rosto magrinho, tal e qual como esse daqui que vai ser lindo. O que não vai assustar realmente nada os aldeões. Nada, nada. E credo, credo, de onde é que tu vieses, homem? É com que cada um vá lá vai. Mas não, nós queremos criar a cara de então do Van Helsing. Ele normalmente usa óculos, o que aqui existem uns óculos muito parecidos com os dele. Talvez a cor não seja exatamente idêntica, mas temos alguma coisa aqui parecida. Eu acho que vou para esta cara assim. Não é mais parecida até o momento, mas é que eu gosto mais. Tirando os óculos, claro. Agora, o Van Helsing tem o cabelo normalmente preto e o cabelo comprido. Isto é o que vamos selecionar. Primeiro o cabelo preto e agora um cabelo comprido. Quase isto, para ser sincero. É muito parecido com o nosso Van Helsing. Bem, o nosso Van Helsing não tem barba porque senão seria um bocado estranho o Van Helsing. E infelizmente não dá para escolher a roupa dele. Por isso, isto vai ser o mais parecido que eu consigo fazer. E o nome dele vai ser Alucard, que para aqueles que não sabem é Drácula. Ao contrário, concluírem. A corda Alucard está na hora de protegeres a tua mestra, a tua senhora. E eu adoraria que se o jogo tivesse alguma referência a Alucard ou então alguma roupa parecida com a do Alucard seria ideal. Eu sei que o jogo tem DLCs inspirados em Castlevania, o que faz sentido. Porque é um jogo de caçar vampiros e normalmente um dos vampiros que a gente pode caçar nesse jogo é o Drácula. Mas eu adoraria, adoraria que houvesse um fato muito parecido. Não sei se vai haver armas de fogo ao estilo Helsing, mas também seria ideal. E onde é que raio é que eu comecei? Eu não sei se isto começa sempre no mesmo sítio, mas pelos vistos temos aqui o sol. Isto é o nosso relógio, mini mapa. O nosso ataque primário, a nossa Vale of Shadow, que é para nós desviarmos a nossa reserva de sangue, a nossa vida. E temos uma hora de estar protegido contra combates de um a um. E o nosso primeiro inimigo vai ser um esqueleto, um morto vivo. Não, 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 não. E ele agora vira-se para a sombra e nós vamos por trás dele. Eu tenho que ter atenção porque o nosso desvio tem um limite bem grande. E ele mesmo assim atingiu-me. Oh, credo, o que é que se está a passar? Acho que é o sol. E também temos aqui expor veia, que eu não sei o certo o que é, e cura sanguínea. Oh, não, 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 não saís primeiro daí. Agora podes te curar. Só que a cura sanguínea vai dar cabo aqui um bocadinho da nossa reserva. O que eu penso que nós podemos morder pescosos para recuperá-la. Oh, credo, agora são dois. Enquanto eles estão virados para ali, nós vamos bater... Um deles já está morto. Ok. Oh, não. E será que eu posso bater no rato? Ah, tu? Espera aí, onde é que está o rato? Anda cá, rato. O que é do rato? Rato consumível. Pode ser consumido para ganhar uma quantidade de sangue. Vamos lá. E para isso temos que vir ao menu criação, espada de osso e anel de osso, o que eu acho que não vamos ter ossos suficientes. Ou será que temos? Não, parece que vamos ter e fica logo equipado automaticamente. Muito bom. Já me posso proteger um bocadinho melhor dos mortos-vivos. Mas eu não devia comandar os mortos-vivos ou algo assim, já que eu sou basicamente um vampiro. Algo que me interessa, talvez tu até já tenha jogado o jogo antes de ele ter saído, é a versão 1.0. Qual a razão por qual o nosso vampiro estará a acordar agora? Há algum motivo em especial ou descobre-se na história? Será que o jogo em si tem uma história e é simplesmente matar e matar inimigos? E uma nova vantagem, neste caso um feitiço, que vai ser flecha sombria. Lança um projétil que causa um 170% dano mágico e inflige drenagem. Isso quer dizer o quê? Que eu vou poder estar a beber o sangue dos meus inimigos? Bem, está ali uma cobaia. Uh, fez um bom dano. E claro, vai tirar da nossa reserva de sangue. E também tem um bom tempo de arrefecimento. Deixa lá ver. Oh, credo, falhei. 8 segundos de arrefecimento, o que ainda é bastante, ainda é bastante. E eu reparei agora que eu posso partir, por exemplo, bem, no cenário. E posso, claro, também coletar fibra vegetal e também madeira ao bater nas árvores. Não sei se a madeira é infinita ou se é preciso algum machado para poder dar cabo ou partir realmente a madeira. E agora aquele ali, leva com um tal feitiço, que agora vai estar a fazer a drenagem. E desbloqueámos mais um feitiço, rito de sangue. Bloqueia ataques corpo a corpo e projetas por 1.5 segundos. Então se eu puser-me aqui ao pé deste e esperar que ele bata... Ah, uou, 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 isso foi giro. E agora mandar este feitiço nele para lhe tirar um bocado de vida. Enquanto colar o C ali, recupera um bocadinho de nada. Morto. Eu estou aqui a um bocadinho a partir árvores e realmente não há limite de peso. Porque eu tenho mil árvores no meu vampiro. Oh, e eles fazem spawn, passado um bocadinho, tanto os animais como os inimigos. Bem, já que é que ele está a me ignorar, vamos tratar aqui deste. Oh, estou dizendo... Não, querias, não era? Mas não. Eu sou melhor que tu e sou mais rápido que tu e mais poderoso que tu. Vê lá tu. Deixa lá ver se eu consigo refletir realmente um projétil. Lindo. E não fui mesmo atingido. E fiz-lhe realmente imenso dano. Tu vai-te lá embora daqui. E agora toma lá uma cacetada nos cornos. E calculo que nós estamos na saída deste cemitério. Bem, oeste a floresta, oeste a floresta. Vamos para o lado oeste. Não faço a mínima ideia de qual é a diferença. E podemos então desbloquear a nossa roupa. Então vamos lá à criação. E podemos começar a criar então aqui umas quantas coisas. Eu tenho bastantes ossos, por isso... Ah, mas não tenho pele rústica. Onde é que eu vou arranjar pele rústica? Talvez de animais que existam na área. Um lobo. Será que ele é que vai me dar pele? Ok, conzinho. Ó, credo, falhei. Ui, eu quero consumir, consumir. O que é que isto faz? Quer dizer, o que é que faz? Eu calculo que seja mesmo para ver sangue. Mas e ali, criatura 5%? Não sei o que é que é isso. Mas o que interessa é que nós consumimos então o sanguinho. E agora temos alguma pele rústica. Então, reservas de sangue. Tipo sangue, criatura, 9,9 de 10 litros. Qualidade de sangue. 3% menos 15% de velocidade de movimento. Mas quanto é que eu tenho que desbloquear para ter isto tudo? E criação. Posso criar uma delas. Mas vamos ver se existe aqui mais uns quantos lobos na zona. Que é para eu poder desbloquear mais. E portal da floresta. Eu calculo que isto seja alguma cena para eu voltar à vida em caso de eu morrer. Ah, o sol está a nascer. Ah, tão bom. Já é 10 da manhã. E aqui a noite vem mesmo tarde. Mas até às 9 da manhã é noite. Oh, caralho. Ui, ativei a tempo. Fui mesmo lindo. Lindo, lindo, lindo. Ok. E temos mais uns ossos. E temos mais uma pele rústica. Por isso provavelmente agora posso criar tudo. E fica então com todo o equipamento. E a seguir é criar algumas armas novas. E para criar essas armas novas. Bem, eu vou precisar de muito osso. Eu tenho realmente muito osso. Por isso vamos já criar isto tudo. Há aqui uma coisa que eu quero experimentar. Veja-me chegar aqui ao pé desta árvore. Se eu lhe bater com as... Que tal se acertar com as pá? 4 de madeira. Então, se eu der com esta aqui. Dá-me 5 de madeira. E se eu der com os machados. Dá-me 6 de madeira. Por isso. O machado vai ser o ideal para eu poder ter então estas coisas. Mas eu acho que a própria arma diz isso. Deixa cá ver. Já, dano física madeira. Dano física vegetação. E dano física minerais. Já, acho que o sol está-me a apanhar. Eu preciso de sombra. Eu preciso de sombra. Eu preciso de sombra. Não há sombra. Sombra, de sombra, de sombra. Oh, credo que ia ficando do estado. Já me enxerava a vampiro queimado. O que é isto? Nível de ataque muito baixo. Então, provavelmente, eu preciso de outra arma. Ou preciso de passar de nível. Mas, até ao momento, eu não vi experiência nenhuma neste jogo. Ah, já está a ficar de noite outra vez. O que é bom. Porque eu preciso de drenar algumas criaturas vivas. E, até ao momento, não vi quase nenhuma. Porque explorar durante o dia é um bocado complicado. Assim, é uma boa maneira de eu apanhar recursos. Às sombras. Olá, boa noite, jovens humanos. Como é que estão nesta bela... Oh. Não, 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 não. Eles já me querem atacar, a sério. Então, consome lá esse desgraçado. E, ah, infelizmente, eu posso se fredando enquanto estou a consumir estes porcos. Eles até têm um prisioneiro. É isso mesmo, vampiro. Anda cá, vira pequeno almoço, seu porco. Ao menos, serve alguma coisa. Para além de seres capturado, também serves de comida. Cemitério profano. Provavelmente deve ser alguma área que me vai dar cabo do juízo. Vai ser uma área bastante difícil. Porque até agora eu não tenho nada de especial. E existem ali uns quantos inimigos. E existe ali uma coisa no chão. E há nível 18 para aquele esqueleto. Não, não. Ok. Vamos ter que estar primeiro dos arqueiros. E, ah, infelizmente, se eu carregar para bater enquanto tiver aquilo, ele simplesmente não se protege. Ele cancela o proteger, gamers. Mesmo em cima dele. Lindo. E agora, só há uma maneira de saber o que é que existe no cemitério profano. O que deve ser mais mortos vivos, com bestas. O que é que é aquilo. Bem, ele tem uma caveira no nome. Por isso, eu não sei o quanto é que... Oh, caralho. Acho que ele vai me fazer dano. Oh, e ele consegue ficar mortos, mais mortos vivos. Oh, tão bom. É, tão bom. Já, tão bom. É interessado em combater com vocês todos. Só que não. Já, eu acho que não estou mesmo pronto para aquele lado. Mas, a minha objetiva é, claro, ganhar aqui o sangue destes gajos. Por isso, preciso de mais dois. E está ali um urso. Pelo menos parece ser um urso, gamers. E o que é isto? Nível de ataque muito baixo. Então, vamos atazanar aqui o juiz. É isso? É isso? Oh, e está virado logo para mim. Então, vou. Oh, credo. Oh, credo. Oh, credo. E está ali outro urso, a sério? Ah, pá. Por que é que as minhas habilidades demoram uma eternidade? A sério? Ok. Principalmente o desviar. Oh, consumir o urso. É pena ao consumir não aumentar a minha vida. Também dava imenso, imenso jeito. Ok. Vamos lá agarrar os ossos dos ursos. E a seguir vou-me curar. E agora posso reivindicar o coração do castelo? Esta área. Esta área aqui parece ser um sítio para construir o castelo. Porque está branco. Os outros não ficam a brancos. E há o território do urso aqui mesmo perto. Agora, se eu carregar no bem, então eu posso começar a construir estas coisas. Primeiro, vamos aqui limpar a área, não é? Porque está ali um urso a dormir. Já demornei isto tudo agora. Onde é que eu posso pôr aqui a fundação? Posso escolher mais ou menos assim aqui o meio desta área. Só que está aqui isto. Provavelmente eu não irei poder construir em cima disto. Isto ou estou muito longe ou então é porque está ali as árvores ou estou mesmo no limite da área que eu posso construir. Porque se eu quiser construir mais aqui para o meio, eu vou ter que derrubar umas quantas coisas. Só que o meu maior mal é a água aqui. Por isso, se eu se calhar vou construir mesmo aqui nesta área. E vou, entretanto, libertar isto tudo em termos de conteúdo que está para aqui a rodar a floresta. Estas pedras todas. Há aqui alguém a irritar-me no meu próprio domínio. A sorte deles é que o sol, caraças, ainda é bom e forte. Mas eu estou aqui a ouvir alguém a falar. Aqui bem perto. Para aqui há lugares. Ah, mas ainda... Ali. Ok, ok. Ok, ok. Já me posso movimentar à vontade. Quem é que temos para aqui a combater? Ah, porquê que este gajo tem mais uma caverna também? Ah, está cautou o sangue. Ok, ele está quase a morar. E não fui eu sequer que o matei. Já viram? Ah, porquê? São vários inimigos. Ah, porquê? Eu acho que não consigo matar aquele gajo. Vamos aqui... Estranho o sangue dele. Ok. Alguém matou um boss por mim. Eu sinceramente não estou muito curioso em enfrentá-la ao acerto. Porque ela provavelmente vai me destruir. Mas ao mesmo tempo eu estou curioso qual é que eu posso aprender com ela. Porque aparentemente os bosses dão desconhecimentos. E isso parece-me ser interessante. Mas ok. Ela ter ido embora. Nós então agora temos que pôr aqui sangue no castelo. Que vai ser estas orbas vermelhas aqui. E agora vamos reivindicar isto. E vamos começar a construir. Neste caso temos que construir alguns pisos. Que eu posso escolher a cor deles. Ok. Eu até posso construir. Ainda posso ir bastante longe. Mesmo estando afastado dos pisos. Mas a ideia para construir os pésios. É depois para construir algumas paredes. O que eu tenho que fazer agora. Por isso eu tenho que voltar aqui às paredes. E agora aqui nós temos as paliçadas. E vários tipos de paliçadas. Portão. Então agora. Eu já posso vir à parede. Posso vir aqui. Construir um portão. Se eu quiser. Deixa-me rodar o portão. Porque é que... Se calhar tenho que construir primeiro uma parede. Entrada. Será que eu tenho que construir primeiro uma entrada. E agora pôr então o portão. E agora pôr as paredes. Será isso? Exatamente. E agora por exemplo aqui esta área. É quase como se estivesse protegida. Por agora eu não vou tentar construir mais nada. Porque além disso isto vai me levar imensos recursos. O que eu tenho. Mas não quer perder nenhum tempo para já. Ok. Caixão de madeira. Um baú. E também um braseiro de neve. Eu não sei o que é que é o braseiro de neve. Caixão. Precisamos de várias, várias madeiras. 180 madeiras. Funciona como local de ressurguimento. Só é possível ativar um por vez. Então. Se eu quiser. Poderia construir vários. Não é? Para poder ressurgir cada vez que eu morro. Por isso. Deixem-me aqui construir um ao lado do outro. Só para a treta. E agora. Então isto de neve. Com só moços para gerar uma névoa densa. Coloqueia o sol em uma área pequena. Então se eu quiser estar protegido do sol. Eu posso pôr isto aqui. E qual era a outra coisa? Era então um baú pequeno. Armazenamento. Vamos pegar no baú. Vamos aqui rodar o baú. E colocá-lo. Para a bancada simples. Pusamos tábuas. O que eu penso que nós vamos precisar. Da serraria. Agora. Eu não pus muito chão. Em muitos sítios. Por agora. Não é preciso. Eu depois mudo isto. Mais tarde. À minha maneira. E a bancada simples. Por agora. Temos que fazer madeira. Ou neste caso. Fazer tábuas de madeira. Que vai mudar também. Serradura. Por isso. Vamos aqui. Pegar. Nestas 280. Porque realmente. Tenho imensas. Já temos tábua. Que chegue. Já posso criar. A bancada. Simples. Agora. Onde é que eu vou criar. Esta coisinha. Provavelmente aqui. Lá está. Isto não é nada. Definitivo. No momento. Eu só quero construir. Para podermos avançar. No jogo. E ver o que também. O que é claro. Que desbloqueamos. E agora. Posso então. Fazer. Partes. Reforçadas. A espada. Tenho que fazer mais tábuas. Mas para fazer isto. Não preciso. Só preciso. De pele rústica. O que pode querer dizer. Que eu vou ter que. Claro. Arranjar mais pele rústica. Não é? E vejam bem. Já temos aqui. Alguma armadurazinha. Melhor. Preciso de continuar. A fazer então. Aquelas madeiras. E agora. Vou ver se encontro para aqui. Lobos. Para poder ter mais pele. Aproveitar. Bem. Eu já não tenho. Muitas horas de luz. Por isso. Eu não sei. Se vou encontrar. Alguma coisa. Antes do sol. Me tentar matar. Eu nem sequer sabia. Que dava para criar. Uma lança. Mas eu criei uma lança. Já melhorei. E agora. Só falta então. Melhorar o machado. E aqui. A clave. E eu penso. Não sei. Penso eu. Que iremos chegar. Ao nível de equipamento. 17. Eu também. Não vi aqui. Este cobre. Mas eu ainda não tenho material. Para fazer. Por isso. Não. Nível 17. Então se calhar. Vou ter que reforçar. Mais alguma coisa. Preciso de mais. De essência. De sangue. Se eu quiser. Chegar. A outro nível. Por isso. Provavelmente. Irei ter que. Beber o sangue. De outra criatura. Que esteja para aqui perto. E depois. Então ver. Se consigo chegar. Ao próximo nível. E calculo. Que já possa. Fazer. O anel. Que vai dar. Mais 7%. De poder. Mágico. E com isto. Passa então. O equipamento. Para nível 20. O resto. Eu não posso. Porque não posso. Partir ainda. Algumas coisas ali. E agora. Temos então. V blood tracking. Deve ser para. Panhar. Algum inimigo. Único. E há. Gorskin. O devastador. Nós já temos. O sangue. Dele. Se eu não me engano. Porque. Afinal de contas. O devastador. Está literalmente. Ali à minha frente. Ah boy. Eu não tenho muita vida. Bem. Eu queria. Poder lutar contigo. E vencer. Mas. Com a luz do dia. A queimar-me. Talvez. Se ele me seguir. Eu possa. Então. Utilizar aqui. As plantas. Para atacar em mim. Será. Deixa lá. Ou ele atacar as plantas. Também serve. Para mim. Como é que eu vou dar cabo a este gajo. Oh credo. O gajo não sabe o que é. Para de me mandar coisas. Erra. Oh caraças. Oh caraças. Onde me atingiu. Isso é tanta mentira. Oh credo. Não. Oh sério. Como. Eu desvi o meu atismo. Bora lá. Bora lá. Oh cara. Oh. Boa. Está quase. Está quase. Eu não sei se posso drená-lo para já. Eu acho que ele está morto. Onde é que o gajo foi? Está ali. Como é que tu não está vivo? Oh. É sério. Claro. Ok. Mas suga-lhe esse sangue todo. Credo. E ele nem sequer é o gajo que nós estamos à procura. Sim. Just like that. Taste of knowledge. Eu acho que ali vai estar então o lobo. Alpha lobo branco. 45% de dano. Bem. Lá está. Nós estamos agora a tal nível 17 ou 20. Por isso o outro estava a nível 27. Daí fazer muito menos dano ao tal outro. Nada. Nada de chamar mais lobo. Sua criatura ridiculamente forte. Ok. Ganhei. Foi realmente muito mais simples que o outro. Porque lá está. Nível de poder a 20. Comparado com a 17. E o outro tinha nível de poder de 27. Novo knowledge required. New shapeshift unlock controlo. Step into a new skin. Oh. Tão fixe. Seria louco era se eu puder andar durante o dia com isto. Mas eu devido. Ou então os lobos não reagirem a mim. Deixa lá ver se eles reagem. Ei. Eu sou um de vocês. Oh credo. Oh credo. O que é que eu fui fazer? Este está morto. Alpha o lobo branco. Este está morto. Este não. Bem. Este está a nível de 20. Este também. Eu não sei se eles estão muito perto de nós. Por isso. Vamos restrear esta gaja do gelo. Porque ela tem ar que possa me dar algum feitiço. Aliás. Eu se não me engano. Nós podemos ver. Os feitiços que. Nós recebemos deles. Lá está. Dela podemos receber gelos pontos de magia. Gasta pontos de magia para desbloquear novas habilidades. Desbloqueamos o cortume. Couro. Manta. E então o tal cantil vazio. Que talvez seja algo que nós possamos fabricar também. Porque acho que ajuda com as peções. Eu calculo que o gajo esteja aqui dentro da mina. E agora também já posso destruir. Então o minério de cobre. Para depois construir armas de cobre gamers. Vamos fazer realmente muito mais dano. Mas claro. Para poder avançar mais. Eu tenho que matar. Então o terceiro. Aquele gorduchão enorme. É o gajo que nós queremos matar. Já. Não vai até lá. Só que existe montes de inimigos aqui. Já. Vou ter que me preparar para eles. Eu queria só atrair um a um. Estou a ver. Despachar. Primeiro aqui os inimigos. Oh. Caraças. Que é que foi isso? Pá. Ui. Que aquilo explode. Tipo. Apesar de não haver uma grande diferença de nível. O gajo é rijo. Mas rijo como oh caraças gamers. Credo. O fardo dá porrada. Ainda por cima ele chama-se soldados. E que tal não? Que tal não? Morre de uma vez. Olha lá moço. Oh que treta. Oh. Não. Oh sério aquele senhor. Morre maldito. Gorducho feioso careca. Agora dá-me o teu sangue que sabe a sebo. Lança duas flechas do caos em sequência causando 110 dano mágico e incêndio. Bate no chão criando uma onda de choque explode causando 125% de dano. Eu posso desbloquear sinceramente um destes feitiços destas árvores que eu tenho aqui algumas desbloqueadas. Que neste caso vai ser esta. Que no momento não posso ainda desbloquear este. Mas destas duas que tem a ver com os inimigos que eu já derrubei. Este parece ter a ver mais com conjuração. Ergue uma pilha de ossos de solo. Explode na localização do alvo causando 140 dano mágico. Vamos lá desbloquear este feitiço. Então vejamos lá o que é que este feitiço faz. Já tal e qual como o inimigo que tínhamos enfrentado vai fazer. E agora é só mesmo construir. Não me interessa muito onde é que eu vou construir. Agora é só mesmo para despachar isto. E agora com esta mesa eu posso levar o castelo para o outro lado. Deixa cá interagir. Já consumíveis. Já tenho que pôr cá papéis para utilizar consumíveis. E agora se eu desbloquear isto. Agora posso realocar o meu castelo se for necessário. O que eu não vou fazer para já. Porque ainda nem sequer posso dizer que isto é um castelo. Isto não é nada de especial. É só mesmo um sítio para eu poder pôr algumas coisas. Para ir explorando o mundo. Mas gamers. Eu vou ficar por aqui em V Rising. Um joguinho que eu por acaso gostei bastante. Acho que o joguinho está realmente muito bom. Eu atrapalho um bocado ainda com as teclas do computador. Mas eu acho que eventualmente eu vou lá chegar. E conseguir dominar deste jogo. Já chegaste V Rising. O que é que tu achaste do jogo? Se ainda não chegaste e esta é a tua primeira experiência do jogo. O que é que achaste dele? E claro se gostaste do vídeo não despeças de deixar o teu like. E subscreve se fores novo no canal. Eu não tenho mais nada para trazer neste vídeo. Por isso gamers. Continuem a jogar. despecação de www.seoulos.com.br